Eu sou Diana Ramos, gastronômica de formação, cozinheira de raiz familiar e baiana de acarajé por profissão. Eu moro atualmente dentro da comunidade do Pelourinho e é onde eu sirvo também os meus quitudes. Hoje, ser baiana de acarajé significa a minha segunda pele. Eu iniciei a fazer acarajé na cozinha do terreiro, que foi onde realmente eu aprendi e fui aprimorando, né? Dentro das possibilidades de conhecimento de religião de matriz africana. Dentro do acarajé, que é uma comida, né? Que é de yansan. O acarajé, ele era servido por Orochum a Xangô. E yansan, um belo dia, foi servir, a pedido de Orochum, esse alimento para a Xangô. E nisso, ela também degustou do produto. A partir daí, ela passou a ter os poderes similares aos poderes de Xangô. Para mim, a cozinha é uma festa. O preparar o alimento, o oferecer, é estar todo mundo junto para celebrar o alimento. E daí vem o acarajé. Quando eu vou para a cozinha fazer, preparar um acarajé, eu não vou preparar só com os ingredientes, só como deve fazer. Eu levo um pouquinho a mais. Não pode faltar alegria, não pode faltar dendê, não pode faltar cuidado, carinho, não pode faltar simpatia. Obrigado. Amém.